BATICOTE NESA COM MEU MANO G011 AÊ CARALHO DJ MP7 VOLTA VOLTA PUTARIA AH AH QUE DAHORA AH AH QUE DAHORA TEM PEITÃO MAI NÃO TEM PUNDA E TÃO SALVA NA ESPANHO AH 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 QUE DAHORA AH 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 ALRIUDADAMN BATICOTE NESA COM MEU MANO G011 AÊ CARALHO DJ MP7 VOLTA 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 PUTARIA Que da hora Que da hora Tem peitão, mas não tem puta Então salva nós Que da hora Que da hora Nós maretas, 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 maretas Mãretas, maretas, maretas